para mais alguém. É um prazer conhecê-lo, Norberto. Muito obrigado. Eu chamo-me Miguel Fachada, faço parte da comissão executiva do Ethica Summit e em nome da nossa equipa agradeço enormemente a sua disponibilidade para ser embaixador do nosso evento, desta organização e também pela disponibilidade para esta conversa a um 14 de agosto que deve estar não sei se está a meio das suas férias se está em tempo de preparação se está em momento Estou em preparação para o campeonato do mundo na próxima semana Muito bem. Vai ser onde já agora? Na Alemanha do Heisburgo Muito bem. Boa sorte desde já. Muito obrigado e agradeço desde já também o vosso convite para mim é um prazer poder de certa forma contribuir para este evento que é tão importante onde a ética é fundamental nos dias de hoje e para mim é um enorme prazer poder contribuir de alguma forma e ter sido convidado para embaixador Obrigado, Norberto Nós é que agradecemos Norberto, eu não lhe vou perguntar se está em forma para a semana que vem porque tem de estar para isso, não há hipótese se não está já não tem tempo de se pôr em forma Sinto-me muito bem felizmente a preparação tem sido muito boa e estou-me a sentir cada vez melhor e certamente para a semana vou estar no melhor de sempre ou no melhor desta época e trazer um daqueles resultados que nós queremos é claro que ambiciona-se sempre o melhor e o principal objetivo agora de início é as vagas para Paris que vão serem distribuídas as primeiras seis num total de dez Então é muito importante Sim Para si para todos os outros Sim Só há duas possibilidades de estar presente nos jogos esta é a primeira e depois só para o ano aqui há uma outra possibilidade que já tem outras condicionantes como por exemplo ter quatro continentes representados É uma competitividade muito grande Sim Sem dúvida Muito bem Norberto aproveitando este tema conte-nos um pouco do seu percurso desportivo É um velocista na canoagem é um velocista não é? Ou também faz longas distâncias? Fiz o ano passado a maratona em Ponte Lima era cá em Portugal acabei por vencer não é a minha especialidade não treinei propriamente para a maratona foram 12 quilómetros sensivelmente é claro que eu faço treinos de 12 quilómetros embora diferentes mas a minha especialidade é mesmo os 200 metros e trabalho é todo feito para os 200 metros essa prova de maratona no ano passado foi só mesmo porque era em Portugal e era importante aparecerem mais pessoas para tentar que seja uma atividade ou uma modalidade onde entre muito mais praticantes da para a canoagem Muito bem Com que idade começou Norberto? Conte-nos um pouco do seu percurso desportivo para nós o conhecermos melhor Para conhecer o percurso desportivo aconteceu depois de um trágico acidente no qual eu perdi as duas pernas foi em 2009 depois a vontade e a necessidade de fortalecer os braços fez com que eu procurasse um desporto pensei no rem e na canoagem tive a possibilidade de experimentar a canoagem em 2010 num evento que houve em Sezimbra de mergulho e de canoagem tive a sorte de ser já com o meu treinador de toda a vida o Ivo Kendera gostei bastante da experiência nessa altura já tinha comprado carro mas ainda estava à espera do carro só chegou em dezembro e a partir de janeiro de 2011 comecei então a treinar com regularidade inicialmente só aos fins de semana porque fazia fisioterapia durante a semana e à medida que os dias de fisioterapia foram reduzindo fui aumentando os dias de treinos na canoagem muito bem hoje em dia hoje em dia como é que é um micro-ciclo tipo de um de um atleta como o Norberto treina todos os dias treina mais do que uma vez por dia todos os dias como é que é um micro-ciclo normal numa altura de meio-dieta agora esta semana não é exemplo porque na próxima semana já tenho a prova então já é uma semana um pouco diferente mas numa situação normal da rotina normal de preparação da época tenho sempre um ou dez treinos de água por dia mais um treino de ginásio ou seja acabo por fazer águas durante a semana de segunda a sábado e por vezes bi-diário onde inclui também treinos de ginásio elásticos mobilidade reforço muscular fazer por exemplo meia hora na cadeira de rodas para também para limpar um pouco o corpo e acaba por ser bastante completo ou seja cada dia poderá ter de dois a quatro treinos entre treinos mais fortes e treinos de complemento e só tenho mesmo folga ao domingo que é um dia onde nunca tenho provas à exceção das provas nacionais então é o dia que se aproveita para descansar Minha Nossa Senhora isso é muito duro Norberto uma pergunta que eu devia saber mas não sei o Norberto é rapaz para quê? 30 anos? 42 42 sim senhor isso é incrível Norberto há cada vez mais atletas há cada vez mais desportistas portadores de deficiência e há cada vez melhores condições para estes esportistas evoluírem e fazerem a sua preparação e há também cada vez mais eventos e cada vez mais importantes com maior competitividade acha que isto também é um sinal de evolução ética da nossa sociedade? isso há 40 anos atrás não existia Norberto há 40 anos atrás nada disto existia pelo menos em Portugal as coisas têm mudado bastante felizmente é bom que comecem a aparecer mais desportes mais possibilidades de se praticar por exemplo na canoagem quando eu iniciei só tínhamos dois atletas atualmente somos muito mais já não cabemos todos numa eliminatória já é preciso fazer pelo menos duas regatas o que é excelente mas em termos de atletas tudo bem que vai aparecendo alguns atletas mas também a grande maioria dos atletas que vão aparecendo em alguns desportos como por exemplo na canoagem ou muitos de nós ou é porque tivemos um acidente ou porque tivemos um problema de saúde bastante que acabou por debilitar bastante que acontece muitas vezes isso também faz com que a idade dos atletas no desporto paraolímpico acaba por ser uma idade bastante mais avançada mas falando só da minha modalidade que é na canoagem uma das coisas melhores e que me faz sentir cada vez melhor já o fato de ir para a água e ser completamente independente dentro da água é extraordinário e a isso também existe o fator de que eu por exemplo agora para a semana vamos para o campeonato do mundo vai a seleção nacional e a seleção nacional inclui homens mulheres quer saber caiaques canoas para a canoagem somos um grupo é a seleção nacional somos todos iguais todos a trabalhar para o mesmo no mesmo evento e isso acaba por ser muito positivo não são eventos separados é tudo dentro do mesmo porque por exemplo e é uma coisa que sinceramente custa-me um pouco como por exemplo na semana passada saiu a lista dos atletas que vão representar Portugal em que dizia que Portugal estava representado por três atletas não são 13 são 16 porque os três atletas que vão da para a canoagem também fazem parte do grupo da seleção nacional até porque se formos ver as regatas vai estar lá regata 1 2 3 4 5 não vai estar lá 1 2 3 4 5 e depois regata 1 para a canoagem regata 2 não estamos todos no mesmo evento isso é uma das coisas que eu penso que ainda é preciso mudar porque se estamos todos incluídos no mesmo evento somos todos parte da seleção nacional e todos estamos lá para dar o melhor pelo nosso país e para honrarmos as nossas cores mas pelo menos ao nível federativo a coisa já se nota diferente se vão todos juntos e ao nível das entidades organizadoras das competições já é essa noção não é? sim infelizmente já começa a ver nem todos os esportes têm a possibilidade de fazer isso para a canoagem faz a canoagem e também um evento que para mim me deixou muito agradado foi o mais recente que acabou agora por estes dias que foi o campeonato do mundo de ciclismo e de paraciclismo onde pela primeira vez estavam todos juntos e é claro que são muitos atletas acaba de ser um desgaste enorme para todos os que fazem parte do staff daquele evento mas é algo que é muito muito mais agradável de ver é bom ver ao mesmo tempo quer seja no velódromo quer seja na estrada ver atletas paralímpicos e atletas chamado de esporte regular é extraordinário dá para conhecermos todos os atletas e mostrarem o valor de todos eles e acaba por ser também positivo os outros atletas que não têm limitação nenhuma verem as dificuldades que muitos dos atletas no meu caso da paracanoagem têm a conseguirmos superar e eles próprios acabam por conseguir ainda superarem-se a eles próprios e isso é muito bom para o desporto é muito bom para todos Muito bem Norberto a canoagem a canoagem você apanha a canoagem num momento já de bastante maturidade e consegue se calhar perceber de uma forma mais clara quais são digamos as virtudes da canoagem em termos de desenvolvimento de um sentido ético dos seus praticantes o que é que diria hoje em dia acerca do papel da canoagem no desenvolvimento ético de quem a pratica eu acho que a canoagem quando eu entrei já estava já estava a entrar numa reta de ascensão muito positiva e tem se mantido nesse e também acabei por ser eu um dos atletas que foi representando Portugal mais vezes e isso só demonstra que em termos éticos querem tudo para a canoagem e a canoagem olha para todos de forma igual somos todos muito iguais é importante ver que não há diferenças não se faz discriminação na para a canoagem convivemos todos juntos muitas vezes em estágios ainda agora semana passada estivemos todos em estágio a prepararmos para o mundial e nesse sentido é muito positivo eu acabei quando tive o acidente vai fazer este ano 14 anos foi numa altura em que já não existe aquela questão de deixar as pessoas com deficiência em casa e fechá-las a algum lado e não passamos por isso felizmente não passei por isso eu cheguei eu tive o meu acidente e acabo por olhar para a frente e procurar novas coisas e isso aí a canoagem deu-me tudo acaba por ser para mim uma das melhores modalidades do mundo em que estão sempre preparados para dar todo o tipo de apoio claro que dentro das capacidades que cada uma federação tem nem sempre as coisas são fáceis sabemos que hoje num país onde os apoios são muito escassos mas ainda assim a federação da canoagem acaba por ser daquelas que mais mais esforça e mais luta por aquilo que é a igualdade entre todos Muito bem Norberto pensando em atividade desportiva prática aquilo que o Norberto tem que fazer há bocado explicou o microciclo que é uma coisa assustadora só consegue fazer isso uma pessoa que tenha qualidades humanas excepcionais a capacidade de superação a capacidade de resistência a paciência a perseverança a canoagem é uma atividade desportiva de eleição para desenvolver essas características pessoais que depois também são importantes para o resto da vida? Sim sem dúvida é preciso ter uma nova uma enorme resiliência muita muita vontade muito querer é preciso o esforço é enorme por exemplo para se conseguir bons resultados a nível internacional não basta um treino por dia todos os atletas que lá estão são profissionais e por isso para lá estar tem mesmo de se ter muita resiliência ter-se muita consistência no trabalho acreditar sempre porque é sempre possível mesmo quando as coisas não correm bem há sempre forma de dar a volta e aprender com os erros e crescer e isso a canoagem acaba por eu pelo menos eu consigo consigo alcançar tudo isso é claro que é importante ser muito focado é importante acreditar no trabalho de toda a equipa que está por trás de mim eu o treinador a federação o comitê para o olímpico todos os que me apoiam diariamente por exemplo eu para entrar para a água preciso sempre de ajuda eu preciso conto sempre com a ajuda de alguém que me vai levar a canoa para a água e que me vai tirar da água e se não houver a resiliência se não houver a vontade se não se acreditar naquilo que é o processo todo e para se conseguir evoluir e chegar aos resultados que todos desejamos não acaba por não se chegar a nenhum lado mas acaba por ser também em todos os desportes é preciso lutar-se muito ter uma enorme vontade um enorme acreditar e muita resiliência muito esforço porque se não houver essa força psicológica só o treino também não vai chegar temos de estar focados naquilo que queremos por exemplo na altura da pandemia as coisas foram muito difíceis para todos nós na canoagem a nível geral fomos dos primeiros a poder sair e começar a treinar mas foi uma altura onde a solidão e tudo isso acabou por afetar bastante a nível psicológico muitos dos atletas eu também não fui diferente é claro que estava focado naquilo que queria mas houve períodos de bastante dificuldade onde cheguei mesmo a fazer um vídeo onde falei sobre a solidão o outro lado da paracanoagem o lado onde temos de sofrer bastante passar muito tempo sozinho estar focado só no treino na canoa ando sempre sozinho naquela altura o treinador estava na margem quando podia estar não podíamos ter contato com ninguém então também é preciso muita resiliência muito acreditar e ter sempre fé no que nós queremos na luta pelos objetivos Excelente Norberto Norberto pensando agora mais a sua visão enquanto desportista a sua visão acerca do desporto em geral uma afirmação em jeito de provocação pensando na situação ética do desporto o melhor são os atletas isto é uma afirmação portanto não é pelos atletas que vêm as questões éticas negativas ao desporto o que é que diria acerca disto pensando no desporto em geral é assim os atletas eu acho que não são os atletas que são os melhores é claro que são os atletas que vão lá fazer o trabalho mas os atletas sem a equipa que está por trás não chegam a lado nenhum eu sei o plano de treinos do meu treinador do Ivo Candera eu ia treinar o que? ia fazer o que? não sei poderia eventualmente fazer um treino ou outro ou começar com a experiência que tenho fazer algo mas sozinho não ia chegar onde cheguei por isso na minha opinião os atletas não são os melhores é todo o conjunto que tem de funcionar como o melhor é bom também que nós tenhamos noção do que é justo do que é correto e sabemos que há certos certos atletas e há certas formas de se querer abreviar caminho como por exemplo no caso do desporto adaptado existe muito aquela questão das avaliações do fingir que não consegue fazer para ficar na classe abaixo e chegar mais longe é claro que se eu estiver a competir com alguém da classe abaixo eu vou ter uma enorme vantagem mas isso não é justo não é ético e isso acaba para acontecer como as questões do doping quem segue por esses caminhos acho que também não é nada ético não é nada justo e isso não é bom para o desporto por isso eu abstenho-me tudo isso eu prefiro competir de igual para igual isso é que me dá autoestima e a vontade e eu chegar lá fora e conseguir os resultados estando integrado na minha classe e sem recurso a doping nem a nada isso faz-me sentir muito melhor e eu acho que isso é a maneira correta de se enverdar no desporto é de uma forma limpa sem haver nada que distorça a realidade do desporto e que prejudica a saúde das pessoas sabemos que infelizmente isso vai acontecendo felizmente na paracanoagem é raríssimo é claro que também já houve situações mas é importante que os atletas tenham noção de que não vale tudo para chegarmos lá cima e mesmo dizendo-se que as provas e as competições são feitas para os atletas para os atletas irem brilhar não se pode brilhar a qualquer custo claro Norberto saindo agora um pouco do campo da canoagem já falou do doping que outros problemas é que parece que parece assim com que nós desportistas nos devemos preocupar mais do ponto de vista ético para fazer um desporto melhor para além do doping eu acho eu acho que há algumas questões eu acabei por falar do doping acabei por falar das avaliações no caso do desporto adaptado que existe esse problema mas também existe o problema em muitos outros desportos como por exemplo a pressão dos pais a pressão por exemplo dos empresários sobre os atletas isto acontece muito no futebol que o meu filho tem de ser a maior estrela do mundo tem uma pressão quer ser eu acho que é uma pressão que não faz sentido querer apressar as coisas e eu acho que isso infelizmente vai acontecendo muito é claro que todos ambicionam ser as melhores e o meu filho vai ter de ser o melhor ou o meu jogador os meus atletas têm de ser os melhores e aí falha-se muito falha-se redondamente em algumas das modalidades eu acho que não dá gosto nenhum sequer assistir por exemplo a um jogo de futebol onde se vê para ali pais e mães a dar indicações aos filhos e a chamar nomes aos árbitros estou a dar esse exemplo porque é onde é mais descarado eu acho que isso não é não é não é bom não é bom para ninguém não é bom para o desporto não é bom para os jovens os jovens acabam por não crescer naturalmente acabam por se calhar nem desfrutar daquilo que gosto por causa dessa pressão que vai havendo eu acho que nós quando quando decidimos algo no desporto pelo menos no meu caso foi assim foi por causa da saúde fortalecer os braços e melhorar a minha saúde existe também a parte lúdica que gostamos bastante e certamente quem vai com desporto inicialmente é porque gosta porque quer melhorar isto em termos de quem é federado mas toda essa envolvência que vai havendo em muitos desportos com a pressão o querer que alguém seja melhor acho que só está a prejudicar quer esse desporto quer o desporto a nível global e sobretudo o desenvolvimento das crianças quando se fala dos mais novos claro isso é o que mais dói porque quando nós queremos o bem do desporto mas depois não estamos a tratar bem quem vai ser o futuro do desporto que são os jovens praticantes e isso é o mais isso é o mais incrível nessa nessa questão da maneira como os pais se envolvem na prática dos filhos e na maneira como o cidadão normal se envolve no desporto enquanto espetador eu diria enquanto adepto até porque isso também acontece não só no desporto de crianças e jovens mas também muito no desporto de adultos Norberto o nosso evento o nosso evento visa chegar a muita gente e por isso é sobretudo online envolve envolve os países de expressão portuguesa e envolve uma temática diversificada toda dentro da área da ética acha que este tipo de eventos que com o online se tornaram acessíveis a muita gente e muita gente diferente muito interveniente no desporto de muitas paragens acha que é uma oportunidade aproveitar para 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 elucidar as pessoas para sensibilizar as pessoas para a importância da ética no desporto sim eu acho que este tipo de eventos é extraordinário é pena não haver assim há muitos anos mas é extraordinário e ver também que acaba por abranger todos os países de língua oficial portuguesa torna-o ainda maior eu pelo menos quando vamos para alguma competição é bom estar por exemplo com atletas do Brasil atletas da Angola que também acontece por vezes e nos mundiais e acredito que esteja agora é bom haver esta estar a falar português fora de Portugal num país onde não se fala é extraordinário e poder chegar a mais pessoas ou haver o intercâmbio com esses outros países e falar sobre um tema que é tão importante como é ética eu acho que é um evento que faz 100% sentido é muito importante e daí também para mim ser um enorme orgulho ter sido convidado para vocês como embaixador e espero que se consiga trazer muitas mais pessoas para assistir a um evento desta grandiosidade que ainda vão ser três dias não estou em erro onde vão ser muitos temas muitos temas muito importantes e eu acho que é fundamental é fundamental chegar-se ao máximo de pessoas para que se comece a pensar um pouco mais no desporto em todas as formas em que seja essencialmente mais justo e mais pensado para aquilo que é importante que é mesmo a evolução das pessoas enquanto pessoas enquanto seres humanos e também é claro que a parte física e competitiva sem ser naquela versão ali tem de ser isto tem de ser aquilo tem mesmo de ganhar senão parece que o fim do mundo vem logo a seguir as coisas não são assim existe uma continuidade é importante estarmos atentos a todas as situações e estar atentos também àquelas questões onde as pessoas acabam por se calhar enverdar por caminhos que não deviam que só estão a prejudicar a eles e eventos como este acabam por ser fundamentais muito bem nós achamos que à medida que o desporto tem evoluído tem 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 dado muitas oportunidades a muita gente há mais modalidades que são praticadas há mais eventos eventos mais diversificados mas também envolve mais atores e em muitos casos também envolve muitos outros fatores como dinheiro como seja o que for e por isso tem havido mais desporto mas também tem havido problemas novos e por isso e por isso a escolha a escolha de um evento que toca diferentes sub-temas e que toca diferentes níveis de participação no desporto desde a iniciação desde o treinador desde o alto rendimento desde a comunicação social até aos pais aos dirigentes faz todo o sentido e essa é a nossa a nossa pretensão Norberto você para a semana tem uma prova muito importante para si para a canoagem e para nós portugueses e para todas as pessoas dos países de língua portuguesa que também se reveem nos sucessos dos atletas portugueses como nós também nos revemos nos sucessos dos atletas dos países africanos de língua portuguesa e dos atletas brasileiros é bom que todos saibamos isto e é bom que as pessoas sintam isto que nós portugueses também sentimos isso em relação aos outros e por isso os outros também sentem isso em relação a nós e você para a semana tem uma prova muito importante agradecemos muito a sua disponibilidade desejamos toda a sorte do mundo e para a semana vamos todos estar consigo de certeza absoluta ok? Muito obrigado agradeço as palavras agradeço o convite e vamos esperar que tudo corra bem só dizer uma pequena coisa o ano passado no Mundial no pódio só se falava português este ano poderá acontecer o mesmo se isso acontecer é extraordinário extraordinário Marino Orberto o seu esforço vai ser recompensado com certeza que nós vamos lá todos vamos estar consigo e com os outros com toda a equipa muito obrigado um abraço Norberto boa sorte um abraço e continuação do excelente trabalho obrigado um abraço a todos que viram este vídeo que vai ser encerrado agora não percam o Ethica Summit de 8 a 10 de setembro tá? um abraço a todos um abraço a todos e aí um abraço a todos